Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de free lessons Mas antes de começar as dicas aqui, quero agradecer a todos vocês que acompanham o meu trabalho já durante muitos anos E você que me conheceu agora, que você é um novo inscrito, obrigado mesmo de coração Quando eu comecei a tocar, eu sempre tive muita dificuldade Na verdade todos nós que começamos a aprender algo novo, que ainda não temos habilidade, temos muita dificuldade E o meu sonho sempre foi ter destreza no instrumento, técnica, tocar músicas de guitarristas que eu sempre admirei E eu via que eu tinha que estudar, não tinha como fugir disso daí É aquele lance de repetir, repetir, fazer lento, sempre forçando um pouquinho a velocidade Para que chegue no contexto que eu queria E eu pensava assim, pô, eu tenho que ficar, no meu caso, na minha mão esquerda com bastante destreza Mas, no caso, a minha mão direita teria que ser tão precisa quanto a esquerda Porque você já viu o guitarrista, meu, às vezes tocando, o cara, às vezes tá com a mão super rápida Aqui, palheta super rápida E às vezes, na grande maioria, está fora de contexto Às vezes tem palheta demais, às vezes tem ligado demais E acaba não ficando uma técnica limpa Obedecendo esse sincronismo De mão direita, mão esquerda Palhetando a nota correspondente à outra mão, certo? E é isso daí, serve tanto para destro ou canhoto Aqui é o seguinte Na grande parte dos meus improvisos ou também dos meus estudos Eu utilizo a palhetada Economic Picking Como o nome diz, né? Palheta econômica, você economiza o movimento E, no meu caso, eu acho que fica bem mais fácil Mas, é claro, eu também mesclo muitas coisas com palhetada alternada No caso, baixo-cima, baixo-cima e assim por diante Mas, na grande maioria das vezes, é baixo-cima, baixo-baixo Esse baixo-baixo, na real, é o Economic Que é economizar o movimento A tonalidade desse backing track é C menor Logo, vou utilizar a escala de C menor começando a partir da sua terça menor Se você já conhece um pouco de shapes Você vai ver eu tocar aqui Vai falar Peraí, Gustavo, isso daí é um rejônio Um shape pode ser Mas, como o backing track A predominância desse é C menor Logo, soa como C menor E é uma escala de C menor, beleza? Aí já é outro assunto Tem que estudar intenções modais Conhecer bem intervalos e tudo mais A escala funciona da seguinte forma Veja lá E a palhetada que eu utilizo é da seguinte forma Veja lá Você viu que tem uma economia de movimento Quando eu faço Baixo-cima-baixo A próxima Como eu já toquei na corda número 6 A palhetada pra baixo A próxima eu toco pra baixo também Que já facilita esse movimento Esse micro sweep Veja lá de forma lenta Então aqui eu toquei Baixo-cima-baixo Baixo-cima-baixo Beleza? Ficando um pouquinho mais rápido assim E a volta E a volta Fica uma sacada Bem interessante Porque até um pedaço Ela fica alternada Veja lá Sempre aproveitando o movimento Música Então essa ideia de você estudar dessa forma vai lhe ajudar muito na sua execução, beleza? Agora, como você já entendeu essa técnica, como você deve estudar as escalas, existem outras concepções que às vezes eu modifico a digitação, às vezes eu pego uma digitação não convencional para que fique mais fácil essa minha técnica do economic picking. Beleza? Se ainda você não sabe, eu lancei um desafio de 30 dias do economic picking, beleza? Vou deixar aqui o link na descrição caso você queira participar desse desafio, desse meu curso do economic picking, beleza? Tem uma promoção bem legal para você que é inscrito aqui no meu canal. E agora é o seguinte, vou disponibilizar esse backing track para você estudar totalmente na faixa e também vou lhe dar algumas dicas de improvisação. Aqui nesse backing track nós temos quatro acordes. O primeiro é o acorde Si menor, né? Certo? Si menor. O próximo acorde seria um La maior, beleza? O próximo acorde Sol. Agora tem um subdominante aqui, ó. Faço sustenido. Certo? Se você improvisar em Si menor sempre... Vou manter o Si menor aqui, ó. Funciona. Agora se você ficar ligado, neste Fá sustenido, como ele é um subdominante, ele tem, no caso, uma nota diferente da escala de Si menor. Ele tem essa, no caso, La sustenido, Si bemol, certo? Que é uma sétima maior, inserida para um modo eólio, ficando um eólio sétima maior, tão conhecida como escala menor harmônica. Então se você improvisa em Si menor... Olha lá a nota. Fica bem interessante, certo? Então na última você usa Si menor harmônico. Fija lá. Veja só, só uma notinha. Beleza, meu querido? Você entendeu essas ideias? Então pratique isso sobre esse backing track. Eu vou deixar aqui também um PDFzinho, com uma distração da escala menor harmônica. Beleza? Então se divirta. Desde já, muito obrigado. Se ainda você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, meu querido. Conheça o meu site também. Lá tem todos os meus cursos, que é o gustavoguerra.com.br. E eu convido você para o desafio do Economic Picking. Beleza? É isso aí. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal